Bruna, traz para mim informações aí do nosso ao vivo, tá certo? Para os nossos telespectadores. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Hoje está sendo lançado o Plano Safra para o Bienio 2024-2025, com investimento de cerca de R$ 1 bilhão, R$ 1,2 bilhão. Esse é o plano que está sendo lançado hoje. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é a secretária executiva do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Bom dia, secretária. Conta para a gente sobre qual tem sido a programação do Ministério para o Plano Safra 2024-2025. Hoje, Bruna, nós estamos lançando o Plano Safra da Agricultura Familiar aqui no estado do Piauí. E junto com o Crédito Rural, a gente está trazendo um conjunto de políticas públicas para o estado, que vão da assistência técnica até o programa de aquisição de alimentos, que é um instrumento fundamental para garantir a segurança alimentar do nosso país. Em Crédito Rural, ou seja, no Pronaf, vão ser disponibilizados R$ 1,2 bilhão só para o estado aqui do Piauí, que foi o segundo estado que mais cresceu na última safra, que já saiu de R$ 500 milhões e alcançou mais de R$ 1 bilhão em recursos, alcançando mais de R$ 134 mil famílias de agricultores familiares. E a proposta é que nessa próxima safra, 2024-2025, a gente chegue a 150 mil famílias beneficiárias, acessando as várias linhas de crédito do Pronaf. E a gente também tem criação de linhas de crédito específicas para alguns grupos. Que grupos seriam esses? E já está disponível? Sim, olha, todas as linhas de crédito já estão disponíveis nas agências bancárias, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil especialmente, e das outras instituições parceiras. E lá nós vamos ter algumas linhas especiais, como você mencionou, Bruna. Por exemplo, dentro do microcrédito, que é o Pronaf B, ou o Agroamigo, como é conhecido aqui, nós temos agora não só o limite para a família, que é de R$ 12 mil, mas também um limite específico para as mulheres, que é de R$ 15 mil, e agora uma linha para os jovens, de R$ 8 mil. Nessa linha, os juros é de 0,5% e quem paga em dia tem 40% de desconto. Ou seja, pega R$ 10 mil e só precisa pagar R$ 6 mil de volta se pagar em dia. E além disso, existem as outras linhas. Tem uma linha especial nova para maquinários de pequeno porte. Então, para comprar uma roçadeira, um microtrator, uma tobata, aumentar a produção agrícola, os juros vão ser de 2,5% nessas linhas, que são um limite de crédito de até R$ 50 mil. Então, ou seja, é um conjunto de possibilidades para aumentar a capacidade produtiva da agricultura familiar, diminuir o esforço físico dos agricultores e, ao mesmo tempo, fortalecer os projetos produtivos das mulheres e dos jovens. Muito obrigada, secretária, pelas informações. É isso aí, Stefânia, notícia boa para o povo piauiense, que com o investimento na agricultura familiar vai ter mais comida fresca, saudável na mesa. Volto com você. Muito bacana, Bruna. Muito obrigada pelas informações. E a gente distribui a informação aí para você que nos acompanha durante toda a manhã e toda a programação da TV Antena 10, com notícias de qualidade e informações importantes sempre.